Estamos de volta com o Pai Passa na Frente em mais um bloco do nosso programa querido disso pra você que nós tínhamos visita especial por uma igreja sinodal participação comunhão e missão este é o tema que guia os bispos na segunda sessão do sínodo mas você sabe o que é sínodo sinodalidade e porque este sínodo em especial está sendo considerado histórico não pois hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema importante para nós para nossa igreja para o nosso contexto religioso com o missionário redentorista que está aqui ao meu lado Padre Everson Padre Everson boa tarde boa tarde foi uma alegria poder participar hoje a alegria nossa de receber o senhor mais uma vez aqui no Pai Passa na Frente viu sempre suas ordens mas vamos lá esse aliás o tema de hoje é bastante interessante porque se nós perguntarmos mesmo afinal de contas o que hoje significa uma igreja sinodal onde está a melhor resposta vamos ver se você rapidamente qual é a melhor resposta para igreja hoje para igreja sinodal para igreja sinodal vamos lá no ato dos apóstolos a descrição da primeira comunidade onde eles tinham tudo em comum eles eram assíduos a escuta da palavra então a dimensão da oração eles eram praticantes da caridade o mandamento do amor eles participavam sempre da partilha do pão quer dizer eucaristia e tinham tudo em comum e quando diz tinha tudo em comum aí vem essa dimensão da da sinodalidade que é tão importante na igreja nós não estarmos juntos apenas termos em comum as ideias por isso que o Papa Francisco insiste 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 para sermos uma igreja diferente de união de comunhão de participação e padre é interessante nós podemos pensar um pouco nas nossas comunidades bem concretas também quantas comunidades que são massacradas com todo respeito eu entendo a às vezes a atitude dos padres mas com atitudes centralizadoras dos padres mas também a atitudes tão assim centralizadoras massacrantes dos bispos e das bispas que nós temos nas nossas comunidades dos próprios leigos que às vezes são mais autoridade na comunidade do que o padre é um militarismo besta que isso não é igreja de jesus cristo a igreja de jesus cristo é de comunhão onde todos tem sua vez todos pode falar manifestar a sua opinião ser respeitada opinião ser respeitada porque ainda essa dimensão mesmo de igreja sinodal é o que o Papa sonha e quando ele convoca o sino dos bispos o que que ele quer fazer com que isso aconteça o Papa tem insistido bastante na questão da gente entender que sem a participação dos leigos padres bispos unidos num só coração como é o termo que ele sempre gosta de dizer a igreja ela certamente não é uma igreja viva e não tem esse futuro de vivacidade por isso padre o senhor já começou a falar de um dos males que pode atrapalhar esse esse caminhar juntos na vida comunitária que é o autoritarismo o senhor com uma vivência extremamente bacana dentro das comunidades como missionário já tendo passado por vários lugares e tendo essa percepção o que que o senhor consideraria aqui para nós e gostaria de colocar como os piores males que podem atrapalhar uma comunidade a ser unida o senhor olha nós daríamos outra palavra é o orgulho é a vaidade algumas pessoas parecem que se sobe em cima de uma caixinha de fósforo e já começa a fazer discurso como se estivesse sentado no trono gente não é isso e ser igreja é outra coisa é a humildade de todos estar juntos é né aliás nós temos um santo que você talvez já tenha ouvido falar dele e vou trazer o testemunho dele que para mim é muito importante um santo que foi papa e foi me desculpa toda risada porque é claro que você é desse tempo ainda que ele foi eleito para substituir um grande papa que quando pio 12 estava doente a igreja ficou perplexa porque realmente pio 12 foi um luminário inteligentíssimo dava resposta para tudo e agora quem vai coordenar a igreja humanamente falando então vamos escolher um papa um um cardeal velho que aí fica pouco tempo de transição e escolher então o roncal e o que que aconteceu com roncal e convocou o concílio primeira coisa que ele fez não convocou o sínodo romano que depois deu depois depois ele fez depois ele convocou primeiro o sínodo para o estudar melhorar tirar a poeira essa expressão das prateleiras da igreja o sínodo romano para melhorar a curia romana depois logo em seguida ele também convocou me marcou uma comissão para estudar o direito canônico fazer adaptação do direito canônico que sabia que muitas vezes o direito canônico está em vez de ajudar estava aprendendo logo em seguida é um passo importantíssimo né ele convocou o concílio infelizmente ele não pôde realizar o concílio mas deus mandou um santo são paulo 6 que continuou o concílio então é interessante a ser um santo marcado papa para fazer uma transição e na verdade ele desperta na igreja essa dimensão de só somos a igreja de jesus cristo quando caminhamos juntos pode falar e pois é e uma coisa que incomoda a todos nós é justamente algo que o senhor citou a questão do autoritarismo é às vezes a gente chega alguma comunidade claro que aqui onde a gente convive não tem isso né padre só lá fora só longe só lá no sul da patagônia mas os sentimentos de autoritarismo os egoísmos as as vaidades acepção de pessoas isso tudo pode atrapalhar nossa vivência comunitária nossa união tempos atrás quando padre maurício brandoliz e eu assumimos o santuário de não era santuário na época eu fui a parecida porque o reitor lá era colega de curso padre olis para conversarmos e conversar sobre ministro da eucaristia olhe bem o que o olis porque lá em aparecida a igreja tem as naves e naquela época começou a ser televisionada mas as câmaras ficava só num numa numa nave e as outras não tinha não eram televisionadas e era uma verdadeira briga entre os ministros da eucaristia porque todos os ministros da eucaristia ela é formada por pessoas humanas por isso no sino no nacional na oração eucaristica no cinco é tão bonito quando nós com muita humildade rezamos somos igreja santa e pecadora é infelizmente tudo aquilo que vai contra a comunhão dentro da igreja é a dimensão de pecado com certeza isso é um grande mal que nós precisamos lutar para evitar agora a gente continua nosso bate-papo aqui com o padre everson padre tem mais uma pergunta quando o papa fala e eu acho que a atitude mais bonita dele foi começar esse sino pelas bases desde dois mil e vinte e um quando ele convocou os bispos a estar em roma nesse processo participando desse sino ele quis primeiro escutar o povo as pessoas as comunidades hoje quando a gente tem esse olhar assim macro para as nossas comunidades o que o senhor acha que nós temos negligenciado nesse caminho o que o senhor acha que a gente não consegue enxergar para realmente fazer esse processo de comunhão e união na igreja o padre alexandre eu acho que volta sempre essa dimensão do do limite humano que está em todas as as esferas da igreja nós temos limites humanos no papa ele é pessoa humana nós temos nos cardeais nos bispos temos os limites e nas nossas comunidades também é o limite da vaidade é o limite do orgulho do amor próprio então eu tenho a impressão que essa ideia de uma igreja sinodal embora nós vemos temos por exemplo o padre ulisses no na reflexão que ele faz em todos os dias ele sempre toca nessa dimensão mas não é você vê que a acho que você vai bater no peito eu vou bater no peito quantas vezes nós teríamos condição de falar falar de uma igreja unida uma igreja sinodal uma igreja de compreensão de mútua ajuda e a gente às vezes como padre eu acho que um um dos defeitos que nós temos é a omissão dos padres com todo respeito todo carinho eu sou padre eu tô colocando em primeiro lugar a minha omissão mas isso é faz parte da história agora e o bonito que nós não podemos esquecer de uma coisa com toda a miséria humana que aconteceu durante os dois mil anos a igreja a igreja ela vem superando 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 porque é a presença do espírito santo e a presença do espírito santo é união portanto esse é sinodal com certeza e isso ajuda até a gente quando você fala de omissão eu também como padre é preciso me colocar antes de todo mundo é quando a gente pra gente não fazer aquele discurso barato subir na gilete fazer discurso barato a gente tem que se colocar adiante e hoje padre também uma insistência do papa francisco é para que nós possamos resgatar as ovelhas que estão fora do nosso redio quais que o senhor acha que são os passos que hoje todos nós e quando eu falo igreja todos nós viu gente não é só o padre alexandre o padre everson os missionários redentoristas mas todo mundo quais são padres no na visão do senhor os passos que esse sino pode produzir para nos ajudar e atrás desses que hoje estão fora os passos nós temos que clareza qual é o caminho para dar os passos no caminho né aliás quando a caísa estava conversando com aquelas duas senhoras e eu estava acompanhando aqui e interessante entre aquelas duas senhoras e a caísa estava o quadro de nossa senhora do perpétuo socorro eu fiquei refletindo justamente sobre isso eu acho que um um passo importantíssimo mesmo é a presença nós valorizarmos a presença de nossa senhora no mistério da salvação porque há um uma ideia muito comum entre os teólogos que vai ser nossa senhora que vai ser o ponto de união da das diversas igrejas cristãs é nossa senhora então graças a deus eu digo assim nós temos um carinho e eu acho ali a imagem do divino pai eterno né aqui nós estamos contemplando uma imagem dele que é impressionante eu sempre posso pensar muito a presença de nossa senhora como pessoa humana humana dentro da santíssima trindade mas rodeada por uma pessoa humana que é seu filho jesus o divino pai eterno e o espírito santo então eu acho que é a gente ter consciência que a nossa humanidade transformada pelo espírito santo por isso nós vemos jesus nossa senhora a imaculada a toda cheia de todas as graças de deus ela é dentro da santíssima trindade humanidade o símbolo da humanidade que vai ter essa unidade em deus isso é muito bonito e padre é o senhor falando conosco da sinodalidade insistindo nesse processo de caminhar juntos e caminhar junto a gente sabe que não é fácil eu falo a parte de nós que somos confrades nós que vivemos em comunidade redentoristas tem esta obrigação evangélica de conviver em comunidade a vida fraterna constitui a nossa essência a nossa razão de ser mas nesse processo de caminhar juntos padre everson quais são as dicas para as pessoas que tem muita gente que tem dificuldade de escutar a opinião divergente de dar o braço a torcer de até mesmo numa reunião de comunidade do grupo de pastoral de saber perder a nossa senhora de lourdes e um dia lá na nossa senhora de lourdes eu fui dar uma benção para um casal um casal muito amigo muita igreja muito simples mas é um pessoal maravilhoso ela foi lá na casa 50 anos de casado e eu fiz uma doidura comecei a benção fazendo uma pergunta para eu me esqueço o nome da senhora 50 anos de casado eu perguntei para ela olha que beleza nós estamos aqui celebrando seus 50 anos que dando os parabéns mas a senhora alguma vez na vida nesses 50 anos só pensou em jogar fora eu não me lembro o nome dele ela falou padre separar eu nunca pensei mas matar eu pensei várias vezes eu acho que esse sentimento ela estava falando brincando então o que aconteceu ela manifestou a capacidade do perdão eu acho que esse é o grande vamos dizer a grande dádiva de uma comunidade quando sabe perdoar isso significa que aceitando as limitações eu só posso ter uma verdadeira comunidade se eu aceito a limitação do outro é porque muita gente tem a tendência de acolher só as virtudes e o pior que acolhendo só as virtudes olhar o outro só como fonte que vai resolver as minhas necessidades e não alguém que eu vou na comunidade o que nós vamos nos unir para viver o projeto de Jesus Cristo eu não vou agora querer eu ganhar e não nós dois vamos ganhar assim porque vamos viver o projeto de Jesus Cristo isso não é fácil não com certeza não padre também nesse processo uma última um último tema que é importante a gente trazer também para reflexão é que o papa tem insistido que nesse processo de caminhar juntos a gente precisa resgatar aqueles que foram ficando pelo caminho fazendo até aquela alusão a passagem a parábola do samaritano viu tem ouvi compaixão e cuidou nesse sentido o papa tentou incluir sobretudo as minorias as mulheres os marginalizados os pobres as pessoas em situação de exclusão como deve ser o olhar para nós que nós nós que estamos dentro da igreja padres leigos bispos sobretudo em relação a esses que hoje se encontram à margem bem marginalizados e que às vezes não é tão simples uma convivência não é simples se você pega um grupo de drogados não é simples eu vejo eu tenho me dedicado um tempo grande com as confissões que sofrimento de um pai de uma mãe que às vezes tem um filho ou uma filha drogado assim e elas sofrem querendo ajudar e assim agora nós como comunidade cristã jamais poderíamos aceitar que um filho uma filha de deus tivesse a sua dignidade uma mulher de deus tivesse a sua dignidade massacrada e às vezes de uma maneira oficial isso é terrível é só olhar agora o resultado dessas eleições a minoria que nós tivemos de mulheres né e as mulheres são maioria absoluta dos eleitores e as mulheres estão dando um show mesmo com estudos quantas mulheres estão assim se tornando ótimas médicas ótimo em todas as áreas né e até pouco tempo você enxergar ver uma isso eu alcancei essa época uma mulher médica era raríssima coisa uma pessoa caída do no na de no na de marketing né não agora já se tornou mais na mulher é agora esse resgate não é passar um batom numa boca suja é lavar a boca em primeiro lugar é dar condições de uma vida digna que muitas vezes... E aí voltamos. Essas minorias todas são jogadas a uma vida indigna, desumana. E eu fui rezar terço numa família essa semana. E cheguei lá, eu falei, aqui era criança, mas logo eu vi que não era criança. Eu falei, é gato ou é cachorro? Demorou para eu descobrir que era um gatinho, um gato grande, estava no colo, até começar o terço. Aí eu fiquei pensando, interessante, quanto carinho se dá para um gato e quanto desprezo se dá para as pessoas humanas. O gato merece todo o respeito, inclusive lá em casa eu cuido da gata que nós temos, eu comi, dá todo dia. Eu chego, ela já, eu chamo a gatinha, ela vem junto de mim. Mas veja bem, é diferente, é diferente. Eu acho que não existe outra solução a não ser o amor. Com certeza, o amor a todas as coisas. E olha... Aos irmãos, todas as coisas. Aos irmãos e irmãs. Eu tenho que amar, eu tenho que respeitar a natureza, tem tudo bem, mas amar, amar, eu tenho que amar meus irmãos. Com certeza.